Opa gente, desde aquele vídeo bem antigão que eu fiz aqui do top 10, muitas coisas mudaram e claramente eu adiei bastante esse top, só que hoje é o dia que mudaremos isso. Bem, top 10 melhores atacantes de blue lock com a minha interpretação em cima, claramente, só que também com a lógica e o que já foi mostrado dentro da obra. Lembrando que é sobre ser atacante e não apenas jogador, tá bom? Então, como preferencialmente eu não gosto da ideia de fazer esses tops colocando jogadores que estão em outro nível, talvez futuramente eu até traga um top nesse sentido, só que bem, pra hoje eu decidi me abster a atacantes sub 20, ali na faixa etária dos 20 anos, tá bom? Que possuem a mesma idade e que dá realmente pra criar uma discussão em cima, porque se eu fosse simplesmente trazer os adultos, claro que o Noah ia estar em top 1, porque ele é o melhor do mundo, não tem conversa, sabe? Eu expliquei logo esse corte aqui que eu vou fazer nessa lista e, atualmente no blue lock, de forma até que surpreendente, possuímos poucos jogadores que estão desempenhando a posição do ataque. Mas claro que existem alguns ali, como o nosso querido Izagi, que estão na busca de ganharem essa posição na Liga Neo Egoísta. Então, é nisso que vamos se basear. São bem pouquinho, acho que o que eu consegui raciocinar foi cerca de 13 a 14 jogadores pra colocar nessa lista. Então, vai ser, de certa forma, mais simples pra fazer ela, tá bom? Eu construí esse top aqui com o olhar do quanto cada um desses jogadores poderiam servir pra equipe deles como atacantes. Olha bem, se você consegue fazer várias assistências, é legal, se você consegue driblar, é legal, mas quando estamos falando de atacantes, o seu papel principal é marcar gols. É o critério base dessa lista, mas claro que vai ter outros critérios também pra se tirar em cima e nós desenvolvermos isso durante as posições. Décimo lugar, Shigiri. Eu tô me mordendo, porque sempre que eu acho que a lista tá fechadinha, eu me lembro de outro jogador e aí eu não sei se eu boto acima ou embaixo, porque... Traz dúvida, infelizmente ou infelizmente, mas bem, os que ficaram de fora dessa lista, com base no que vimos atualmente e no que eu me lembrei, são... O Toya, Heu e Wilkimia. São os únicos atacantes que eu consegui me lembrar, tá bom? E não tão aqui. Eu acredito que o Heu, principalmente, deveria ter uma chance enorme de entrar, mas pra um atacante, o Shigiri possui uma arma que vale muito mais do que a de cópia. A velocidade. Dá pra criar discussões sobre o Mikage ser ali mais jogador do que a Pantera Cor-de-Rosa, só que no quesito de ataque, a velocidade é quase como se fosse anuladora de qualquer outra arma existente no seu adversário. Se você parar pra prestar atenção, os jogadores que estão no topo aí do cenário mundial hoje em dia no mundo real, todos possuem uma velocidade fora do comum. Só pegando dois gigantes agora, por exemplo, Mbappé e Haaland. Se eles não tivessem esse adicional de velocidade no estilo de jogo deles, você acha que eles seriam tão incríveis assim como são? Eu acho que não, tá bom? Contra fatos, não há argumentos. Nono lugar, Izagi. Eu gosto mesmo de caçar sarna pra me coçar, né, véi? Na moral, Zininha. Eu julgo que no quesito potencial, provavelmente o Izagi fica como o primeiro, tá ligado? Top 1. Ele é o herói da jornada e não tem como contradizer isso. Só que no meu ver, essa semente que foi plantada no início da obra ainda tá começando a germinar. O Yoshi em toda a história apenas jogou uma vez um jogo real como atacante. E isso foi no começo da trama quando ele enfrentou o time do Kira. É muito tangível e claro que como jogador por inteiro, os seus atributos lhe fazem disputar posições lá no topo. Só que muita gente já tem teorias sobre ele não realmente se tornar um atacante. Pelo menos não o atacante ideal que o Ego imagina. Justamente por quê? Por causa do seu estilo de jogo ser destruído, caso ele esteja nessa posição. Durante as últimas três partidas disputadas pelo Bastard, o Yoshi como meia foi capaz de não só ajudar muito na frente, participando praticamente de todas as jogadas que tiveram gol, como também simplesmente tirando e salvando várias bolas que seriam gols dos times adversários, sabe? Fazendo mais do que a própria zaga do time. Jogar um atleta como o Yoshi pra longe de vez da linha de defesa, no meu ver, é tipo você pegar um Mbappé da vida e jogar na lateral de uma equipe. Presta, mas não tá se tirando o máximo que esse jogador pode entregar. Você pode até querer me dizer que ele vai se tornar atacante. E pra um time do sub-20 japonês ali, que terão ótimos meias, ótimos zagueiros, só a nata realmente ali do bloc, Isso é possível. Só que entrando na pauta de um time que não seja uma seleção, literalmente, meta a visão como atacante é um desperdício do caramba. O Kaiser tá aí pra provar isso se formos comparar com o Prota atualmente. Futuramente, quando o Yoshi estiver na Copa do Mundo, tranquilamente ele vai subir mais nesse ranking. Só que eu acho que tem um fator essencial que ele não possui atualmente. Experiência desempenhando essa posição. Oitavo lugar, Kunigami. Normalmente, quando eu coloco o Kunigas em uma lista, eu sempre passo bem por cima por ele ainda não ter tido o seu desenvolvimento completo. Só que aqui, é praticamente incontestável, sabe? O cara vem marcando gol sem parar em todas as partidas e com um adendo. Ninguém do basta de tocar a bola pra ele. E pior ainda, ele tá jogando sem tocar também pra ninguém. O ambiente criado ao redor do personagem é o mais solitário possível de todos. Mas mesmo assim, ele continua elevando o seu valor. A parada do Kunigami é que não é como se ele precisasse evoluir como os demais nessa lista pra estar ainda mais acima. Ou ainda tenha, tipo, várias coisas a serem evoluídas. Não é isso. O cara é ambidestro, véi. Ele tá praticamente no seu auge. Pra que ele ficasse ainda mais acima nessa lista, a única coisa que seria necessária dele fazer é trabalhar com a equipe. Tá ligado? Se ele estivesse ali no Uber, seguindo a filosofia desse time, tranquilamente ele já teria feito seis gols em duas partidas. E olha que eu não tô nem exagerando. Tá bom? Sétimo lugar. Nag. Meu lance com o Nag é sempre meio termo pela forma como o próprio se apresentou na obra. E bem, por mais que nós curtamos muito o personagem, uma realidade imutável é a de que ele não tem a força de vontade necessária pra estar no topo do topo. Sua habilidade, seu físico, tudo, véi, já são de nível mundial. Porém, só esse ponto acaba que incapacitando que ele seja o melhor de todos. A partir daqui, eu já vou avisando que a lista não vai seguir apenas por valores e mercado. Por causa que o próprio valor aí do Nag foi tão grande simplesmente por causa de um gol, que foi a pura sorte. Até o próprio Ego falou. Não há como se ater a algo fixo em cima disso. Já que aparentemente só o fator de você fazer um gol na Liga Neo Egoísta já é o bastante pra agregar valor pra ti. É isso que aconteceu com o Yukimiya, se ele ali não tivesse marcado contra o Manchine. Provavelmente nem mais como titular ele estaria no Bastard. Então, pra mim, pelo menos é uma questão de enxergar essa posição aqui. Você pode ter o talento de todo mundo, mas sem esforço, dedicação e, acima de tudo, vontade, você não vai pra frente. Os requisitos que o Nag possui é de um jogador de nível mundial pra cima. Só que a sua vontade o limita e acaba deixando ele mais nivelado com os demais atacantes do Blue Lock. Sexto lugar, Bachira. Desde que eu me conheço como fã de futebol, o drible é de longe o ponto mais incrível do esporte. Eu não falo apenas no quesito de que supere um gol. Claro que o gol em si possui muito mais valor no final das contas. Só que assim como a velocidade simplesmente destrói qualquer zaga, o drible faz isso só que de forma muito mais direta. É como se fosse um convite pra um duelo contra o seu adversário, no qual, caso tu passe, você foi o vitorioso. E o nosso Meguro possui algo muito mais adiante disso. Ele consegue driblar um, driblar dois e ir driblando como se tudo fosse apenas uma dança. A felicidade que o próprio proporciona através do seu futebol demonstra o quanto ele está acima dos demais. Enquanto uns ali querem destruir os outros, criando umas rivalidades meio até que imbecis. O Bachira é o tipo de cara que jogo é jogo e de fora das partidas ele é amigo de todo mundo, sabe? Pelo menos no meu ver, o mundo inteiro pode sim ser sujo. Mas aqueles 1% que permanecem limpos e afixados em seus propósitos vão sim ir muito mais além. Eu vou comentar algo que muitos podem discordar aqui. Mas nessa lista de top 10 jogadores, apenas um pode ser capaz de parar uma jogada do Bachira atualmente. E olhe lá, tá bom? Olhe lá. E esse 1 é o top 1 da lista. Tirando ele, eu acho difícil que outro consiga parar o Meguro. Quinto lugar da lista. Barou. O Shoei sempre se mostrou acima de todos os outros nessa posição. Ele realmente nasceu pra ela. E se for pra analisar de forma lógica, ele é o único dos jogadores do Blue Lock que pode ser considerado 100% atacante. É tanto que ele ficou no banco da partida ali contra o Japão justamente por não encaixar em outra forma de jogar. Ou ele tava na frente ou era banco realmente. Centro avante. Quando eu ouço essa posição aqui em Blue Lock, o primeiro nome que vem à mente é o Shoei, véi. Gol é com o Barou. E ele só não fica, no meu ver, mais à frente por causa que, como eu disse, marcar seria a base pra avaliar os jogadores aqui presentes. Mas você não mora em uma casa que tem só a base, que tem só o chão. É preciso das paredes e do telhado. A riqueza do Barou se concentra unicamente na sua agressiva força e resistência. Ele não é dotado de muita inteligência e isso não se faz necessário, pois apenas através desse seu estilo, ele cumpre e desempenha muito bem o seu papel na obra. Quarto lugar, Shido. Eu acho que talvez essa discussão na fandom continuará sendo levada por muito tempo, até que o próprio Kaneshiro ali resolva botar um ponto final. Só que pra mim, pelo menos, o Shido é mais atacante do que o Rin, mas perde nos outros atributos que também fazem um atacante. Sabe? Esse aqui é o tipo de jogador 8x80. O dia que ele não tá muito bem, meu amigo, ele vai ser expulso no primeiro lance. Tá ligado? Não rola, não vai pra frente o jogo. Mas quando ele tá bem, ele faz gol sem parar. É muito complicado pra mim querer dar um veredito sem ainda termos visto ele junto ali do Itochi no PXG, pelo menos durante uma partida jogando por completa. Só que pra mim, o Ryusei é uma bala afiada, capaz de cortar até montanhas. Porém, essa bala precisa de uma arma pra ser disparada. E enquanto ela não encontrar uma que se encaixe perfeitamente, ela continuará a deriva. O Sai funcionou muito bem, mas será que, por exemplo, uma reação com o Izagi não poderia gerar algo muito maior? Pelo seu futebol ser um pouco limitado a quem ele joga, por ele ser um pouco mais dependente, o Shido, por enquanto, fica aqui. Tá bom? Pra mim, quem vem em terceiro lugar é justamente o cara que pode jogar sozinho, que tem só realmente esse adicional na frente dele, no meu ver, pelo menos por enquanto. Terceiro lugar, him. Há muitas discussões na comunidade perante a ex-personagem, e particularmente eu consigo aceitar as opiniões de geral, respeitando elas. Mas serião, tipo assim, que tu acha que ele foi colocado como o último adversário aqui na Liga Neo Egoísta por nada? Tipo assim, na maior tranquilidade o Izagi vai ter evoluído tanto e já vai estar acima do rim? É, ah, cara é real, pô. Se o cara já conseguiu vencer o Sai, mesmo sendo um dos mais novos do projeto, se não o mais novo, que eu não me lembro bem. E se o cara participou de todas as jogadas de gol, direta ou indiretamente, contra o Japão. E se esse cara também foi pro clube do melhor sub-20. Tu acredita mesmo que ele vai simplesmente ter parado de evoluir? Não, véi. Eu sinto que 40 capítulos pra PXG vs Bastard é pouco pra o que esses malucos vão mostrar. E ele, sem sombra de dúvidas, tem muita coisa pra trazer pro seu novo rival. Se atenha a isso. Lembre bem, no fim dessa partida contra o Ubers, quando mostrarem os novos valores, vai ter uma porrada de gente maluca, véi. Assim, com o queixo quebrado. Tipo, só vai abrir assim e ficar quieta. Calada. Admirando, tá ligado? Aguarde, aguarde. Segundo lugar, Michael Kaiser. Kaiser, Michael. Michael, Michael Kaiser. Eu não sei como pronunciar esse nome em alemão. Eu acredito que por mais que tenham muitas partes negativas no seu futebol, ele é o único da lista que tem seu valor evidenciando o quão incrível ele é. Tipo, o único que tipo... Ah, o valor realmente é do nível que ele é realmente. E não é algo que é muito acima por sorte ou muito abaixo ali por ainda não ter mostrado todo o seu potencial. Ser hábil a ter um time inteiro jogando pra si é o que o torna tão à frente dos demais. Só que no meu olhar, essa faca é de dois gumes. O Michael pode muito bem continuar sendo arrogante e nessa rota ele será superado pelos demais de trás dessa lista, sem a menor dúvida. Ou pode decidir mudar um pouco seu estilo de futebol e através disso poder se tornar melhor, garantindo o seu lugar sempre ali no topo. Kaiser Impact, MetaVision, todos esses pontos já vem dele como se fossem de nascência, tá ligado? Caso ele deixasse sua arrogância de lado e focasse em evoluir mais, aprendendo a aceitar as suas derrotas e se aprimorando com isso, os céus não seriam o limite pra onde o seu futebol poderia chegar. Pelo menos é como eu vejo, tá bom? Primeiro lugar, Loki. Eu acho que nem tem muitos pontos a se trazer. O cara basicamente já joga na seleção da França e tem a mesma idade que o Izagi. Tipo assim, né? Pô, o Kaneshiro gosta desse personagem, dá pra perceber isso. O cara não só foi trazido na partida do World 5, como também foi trazido sendo técnico na Liga do Egoísta. Pra mim, pelo menos, é como se tivesse descarado que ele será tipo aqueles boys final da jornada do herói, sabe? Que vai aparecendo, sempre tava na cara que ele era o vilão, mas só no final que nós descobrimos que ele é o vilão mesmo. É possível dele até não vir aí pra essa Copa do Mundo Sub-20, dado que ele já joga profissionalmente, e particularmente eu acharia isso um desperdício. Mas mesmo assim, ele continuará aparecendo até o final da obra por sua faixa etária ser tão equilibrada com a dos meninos, tá ligado? E mesmo assim, os seus níveis de futebol estarem tão diferentes. É como se literalmente estivessem em mundos paralelos, tá ligado? O pessoal não se equipara a ele, mesmo que eles tenham a mesma idade. Tirando sua velocidade, não sabemos mais de nada sobre ele. E tá óbvio que quando ele realmente mostrar todas as suas armas, geral vai apenas cair na real do quanto falta ainda pra um nível mundial. Ele é o que mais pode ser considerado como igual pros meninos aí, né? Por conta de sua idade, e pelo menos no meu ver, uma partida onde ele entra ali por 3 minutos, ou um 5v5 com os moleques que estavam ainda saindo das fraldas, não são bastante pra ter sido mostrado ainda nem 20% do que esse cara pode fazer. A lista foi essa, caso tu não concorda, manda a tua opinião aí embaixo, eu tô totalmente aberto a discussões, e eu digo discussões no sentido amigável, tá bom? Só pra nós debater, não discussão no sentido agressivo. Só que de qualquer forma, eu vou pegando meu beco por aqui, tá bom? Um grande abraço, e tchau, tchau!